E aí seus figuras, nesse vídeo eu vou fazer o review do microfone condensador USB de 22 dólares da FIFINI, o K688. Se você está procurando um microfone condensador USB barato, custo-benefício, será que esse microfone da FIFINI vai servir para você? Será que você vai conseguir gravar e produzir com esse microfone? Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que a FIFINI me mandou esse microfone e o meu review vai ser sincero. Gostando ou não, eu vou falar a verdade e eles não me pagaram nada. Todos os meus reviews são honestos. Se eu sou pago por alguma coisa, eu vou falar, tá bom? Primeiramente, trouxe meu brother Eloy lá da Irlanda virtualmente para me ajudar a falar desse microfone. Tudo bem, Eloy? E aí, beleza? Obrigado novamente. Mais um vídeo junto com você aí, um baita de um espaço e só tenho a agradecer, meu véi. Estamos sempre juntos. O Eloy dá aula no meu curso de produção musical, me ajuda bastante aqui com o site, com o cursão. E você também tem que entrar no canal dele, né? É, entra lá no meu canal. Falou bastante sobre marketing digital para artista, business em si, né? O canal ainda está começando. Então você vai ver ali que tem poucas pessoas, mas entra, me dá uma força. No meu canal você vem em canais, você vem aqui, tem o Eloy Androvandi e o Duca. O Duca é a banda do Eloy e o Eloy Androvandi é ele mesmo. Toda vez, gente, que vocês reclamaram que vocês não têm equipamento para gravar o som de vocês, entra aí no som da Duca, porque foi gravado com só plug-in gratuito. Mano, eu pensei que você ia falar assim, toda vez que você lembrar que você não tem equipamento, lembra que você tem cabelo. É, pelo menos você não me foto aqui atrás, que é onde é FIFINI aí. Bom, vamos começar fazendo aqui o Unbox do FIFINI. Alguém já fez o Unbox aqui, estragou toda a experiência. Ah, FIFINI para lá, FIFINI para cá. K66 User Guide. Tem aqui o manual de instalação, ele fala como você faz no Mac e no PC. Segundo eles aqui, é plug-in play no Mac. E aí a gente tem esse cara aqui, que é o microfone mais bizarro, estranho que eu já vi, né? Tem esse negocinho aqui, parece, sei lá. Ele é tão bizarro que ele parece charmoso. Ele é bonitinho, cara. Devia ter um tripézinho, que eu não sei onde foi parar. É um tripézinho, vamos ver a foto aqui, ó. Ele veio com esse tripézinho aqui sem vergonha, tá? Ah, porque tem esse tripézinho de loja de R$1,99, né, mano? A gente tem que ser sincero, não é tipo um tripézão, né? Eu vou conectar ele USB e aí a gente vai instalando, tá? Mas ele é de metal, cara, assim, com alumínio. Ele é melhor do que o outro? Não, você está falando em construção? Não, esse aqui, a gente testou esse aqui, se você não viu ainda, é um dinâmico também de R$28,00, eu acho. Tem aí o review dele. Não, cara, esse aqui é bem mais, assim, melhor construído, assim, parece sólido mesmo esse aqui. Esse aqui me parece um pouco mais levinho, mais vagabundinho. Eu não abri porque ele tem um parafuso aqui. E aí eu não abri ele, mas vamos conectar. Não conectei, não testei. Vamos testar aqui ao vivo. Só um minutinho. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Eloy. Bom, o microfone está conectado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir as configurações aqui do Mac para ver se ele já encontrou. Porque ele disse que é para o Gameplay, né? Para o Gameplay. Para o Game. Ah, porque não tem output, né? Para o Gameplay. Se você vai usar para um game, para alguma coisa do tipo, beleza. Mas para a produção musical é zoado, porque você não tem como monitorar. E o software de produção musical, apesar de alguns softwares, como o Studio One aqui que eu tenho, aceitar, usar a saída, por exemplo, de uma outra interface ou do próprio computador, alguns softwares não aceitam e isso fica instável, né? E outras, se você vai usar uma outra interface, para que você vai precisar de um microfone USB, né? Ou seja, tem uma outra interface, vale mais a pena você comprar um microfone sem seu USB. Então, ponto negativo, já não compraria esse microfone, não recomendaria. Então, eu vou criar um novo projeto aqui, ó. Veja aqui que no Studio One eu posso escolher... Não posso, não aparece. Hum, deixa eu reiniciar o Studio One. Para ver se eu consigo usar ele no Studio One. O negócio é na lata aqui, ó. É, é, aqui. É verdade no e cru, ó. Review desse pessoal que abre. Nossa, olha esse microfone FIFINI. E olha o microfone tove, que não sei o que cheira. E olha, que não sei o que. Mas é profissional. Não, e o público compra, vai testar e não funciona o microfone. A gente tem que escolher o dispositivo de saída, que é a minha interface de áudio, né? Eu podia escolher o built-in, que seria a saída de fone do meu Mac. Mas eu vou escolher a minha interface aqui. E aí eu tenho que escolher como entrada esse cara aqui, ó. USB Audio Device. Eu vou dar um OK. Aí eu vou criar um novo projeto com um nome qualquer. Criar uma nova pista. FIFINI. FIFINI ou FIFINE? É lá aí? FIFINE. FIFINE. É FINE. É FINE. É FINE. O que vocês acham? Deixa aí no comentário. FIFINI ou FIFINE? E aí, vamos... Você tem que configurar as entradas e saídas, né? Como é um cara muito específico, só tem uma entrada, o próprio Studio One, como eu misturei com a entrada de interface, é que ele bugou. Não sabia o que era para colocar aqui, então eu tenho que vir criar manualmente. Vou aplicar e agora já está entrando, né? Alô? Jesus. Está com muita latência. De moinho do seu porreiro. FIFINI? Pô, meu, até aqui não é ruim, não. Então, o que eu estou ouvindo está zoado. Alô, som, um, dois, três. Está se torcendo, mas eu não consigo ajustar o nível de entrada. Uh-oh. Ah, eu consigo aqui, ó. Alô, som, um, dois, três. Alô, som, um, dois, três. Não tem dinâmica nenhuma, cara. Alô, som, um, dois, três. Estranho, hein? Ó. Vixe. Travou tudo. Eu não sei se zoou alguma coisa a gravação. Alô. Mas você viu que deu um pau aqui, que ele caiu, ele travou, não aguentou. Esse que eu falei. Se você usar duas interfaces, uma de entrada e outra de saída, como eu fiz aqui, você vai ter esses problemas. Ele não vai ser estável, entendeu? Por isso que você não pode usar um microfone USB sem saída de fone. Não pode, cara. Isso não é para produção musical, tá? Se você quiser usar sem monitorar, sem escutar, beleza. Não sei onde você vai fazer isso. Provavelmente para jogar um jogo. Aí é outra coisa. Não é produção musical, né? Bugou tudo, né? Bugou tudo. É por isso, galera, que eu falo, né, que você não pode usar um microfone que nem esse aqui para produção musical, né? Deu pau em tudo aqui porque eu estava usando dois dispositivos. Um de entrada aqui, esse cara aqui, outro de saída aqui, era minha interface. E isso não funciona bem em produção musical. Mesmo no Mac, usando uma interface top ali, dá pau. Imagine no PC qual interfacezinha embutida para você usar como saída. Então, esse é o motivo que você não deve usar um microfone USB sem saída de fone. Para mim, cara, eu, assim, já está descartado. A gente pode ouvir o som dele aqui mais uma vez. Deixa eu... É, tá ok. Tem um grave meio forte, assim, mas ele não tem nenhuma dinâmica. Ó, qualquer coisinha ele estoura. Som não é horrível. Ó, deixa eu colocar um antipop aqui. Tem um antipop no antipop? Ajuda um pouco, mas não muito. Alô, som 1, 2, 3. É um pré-digital, né, cara? Os caras... É tipo... É tipo, sabe o que é isso aqui? É um BM800 pior, muito pior, é USB. Aí eu posso diminuir um pouquinho aqui. Parece que não diminui nada. É, é. Alô, alô, som. É só um ganho digital isso aqui, cara. Não é um nível de entrada de verdade. Então, olha, distorce toda hora. Vamos supor, se eu for deixar esse microfone na mesa, se você for abrir um Skype, jogar um videogame, fazer alguma coisa, se você quer se comunicar, beleza. Exato. Para a produção musical, nota, para mim, na minha opinião, zero. 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 Vamos ver se eles mandam. Tem um outro aí que parece que tem saída de fone. Se eles mandarem, a gente testa, né, Eloy? É isso aí. Mas eu acho que depois desses dois vídeos... É, depois desses dois vídeos aí, vai ser difícil a gente fifanar aqui. Porque o Fifane tá com problema aqui em relação à produção musical, tá? Então... Exato. É isso aí, galera. Mais uma vez, Eloy, muito obrigado. Se você quiser aprender tudo isso que a gente falou sobre gravação e usar interface e tudo mais, inclusive como montar um computador para produção musical, como escolher o seu equipamento, o meu curso de produção musical. Quando você começa, você preenche um formulário com mais de 16 perguntas e eu respondo para você com tudo que você deve investir, baseado no seu estilo, nos seus objetivos, o orçamento, qual o melhor software que você deve usar. O meu curso te prepara para ser um produtor independente, não depender de ninguém. Exatamente. Conhecimento, gente, conhecimento nunca é um mau investimento. É isso aí, galera. Muito obrigado. E, como sempre, te vejo no próximo vídeo. Falou. E, como sempre, te vejo no próximo vídeo.